Olá, chegamos juntos ao 44º dia de jornada. Tema de hoje, Esquecendo-me, Avanço. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A história do apóstolo Paulo, como a própria história, está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Paulo antes de Cristo e Paulo depois de Cristo. Este texto reflete algo de sua índole absoluta. Ainda não cheguei, mas esquecendo-me das coisas do passado, prossigo para as que estão adiante. Ele rompeu com todas as suas amarras. O que ele deixara no seu passado? Sua identidade na comunidade judaica, sua linhagem, suas conexões no judaísmo, todo conhecimento que pudesse ser um obstáculo ao seu chamado em Cristo. O fato de ser fariseu estimado, superior e mais santo, seu status como membro do sinédrio, o poderoso corpo governativo dos judeus no primeiro século, as possibilidades de um futuro promissor e bem sucedido. Teria ele ainda abandonado os laços familiares? Não sabemos, mas é possível. O que está adiante dele? O alvo da soberana vocação em Jesus Cristo, que superava a tudo o que ele conhecera antes. E, o que quer que fosse uma ameaça para fazê-lo relegar o Evangelho, entra em um segundo plano de interesse, ou foi drasticamente abandonado e deixado no passado. Paulo aprendeu a subir, descendo, a ser o primeiro, tornando-se o último. A atitude de Paulo está a milhares de anos-luz da distância da Senhora Ló, com a sua agendinha de Sodoma, onde provavelmente ela fora uma socialite. Viver no passado é uma fixação humana muito forte e um grande perigo na vida cristã. Seja tal passado positivo ou passado negativo, vivemos às vezes no passado, remoendo fracassos, perseguições ou preconceitos, ou, se positivo, vivemos das glórias de outrora, suas realizações e conquistas. Muitas vezes, assumimos a mentalidade da mulher de Ló, para quem o passado parece mais atraente e interessante do que o futuro que nos é oferecido. Há algo em nós que insiste em viver no ontem e anteontem. Por exemplo, temos dificuldades em perdoar a nós mesmos, ou os outros, em crer que as pessoas podem mudar e crescer. Somos especialistas em reabrir ou manter abertas velhas feridas e escavar sepulturas antigas. Deixe no passado o que pertence ao passado e avance para o alvo do seu chamado em Jesus Cristo, com novas alturas, novas experiências e novos triunfos. Para nossa reflexão, como você interpreta a atitude de Paulo de deixar para trás o seu passado e avançar em direção ao seu chamado em Cristo? Por que você acha que é importante para os cristãos não ficarem presos no passado e focarem no alvo do seu chamado em Jesus Cristo? Amanhã, estaremos juntos para mais um encontro especial com Jesus. Que o Senhor abençoe de maneira grandiosa o seu dia. Amém. E aí Amém.